Sou eu de novo. Fiquem com Deus. Olha, vou fazer uma imagem de Cristo aqui. Sou eu de novo. Os ferramentos estão aqui. Vamos lá, irmão. Um cerne pré-estódico. É isso aí. Sou eu de novo. Essa é a ferramenta. A imagem da Nossa Senhora aqui. Vamos fazer. Olha lá. A imagem já está aparecendo. A marcação já fiz aqui. Vamos indo. Aos poucos chegou lá. Não adianta. Eu não desisto. Sou eu de novo. Estou chegando lá. Sou eu de novo. Olha só. Sou eu de novo. Ó. Está ficando bom. Sou eu de novo. Está ficando top de peça. Complicado entalhar no meio das raízes. Não desisto de raízes. Sou eu de novo. Ó. A imagem de Cristo. Está vendo? Olha o cabelo dele. Quase pronto. Sou eu de novo Pronto a peça Sou eu de novo Fiquem com Deus Terminei a peça A imagem de Cristo Do nosso Senhor Sou eu de novo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau